Meia noite Adeus 2010 2011 Estava a dar os primeiros passos Candandos, beijos, abraços e fogo de artifício Preencheram o salão de mais uma festa na cidade capital Quando o que se inicia, possamos caminhar mais e mais juntos Em busca de um ponto melhor Felicidade e satisfação eram as emoções espelhadas No rosto dos mais de 100 convidados Os pedidos e os desejos para o ano que começava Fizeram-se logo o sentido Que o nosso país continue a aperfeiçoar o seu trabalho A nossa governação seja melhor E que todos os angolanos beneficiem cada vez mais Do nosso trabalho e do progresso que almejamos alcançar Com trabalho, com solidariedade E sobretudo com confiança neste futuro promissor do nosso país Forçamos para todos, todos, trabalharmos para que Como está a ser aqui esta festa de amizade Com amizade, possamos ter um futuro melhor E trabalhar para um futuro melhor para os angolanos Do ponto de vista do país, a Constituição E do ponto de vista pessoal, a minha nomeação Para o Estado-Mario-General Que acalmeja para 2011 Realizar mais, servir melhor às tropas e ao país Sem a farda, o general Munda mostrou que Para além de militar, é também um bom dançarino Com ou sem superstições O branco foi a cor eleita Apenas, por exemplo, hoje vim de branco Quero entrar num ano de paz Quero entrar num ano com muita tranquilidade E muita alegria Por isso é que eu vim de branco Não, eu apenas acredito que muita coisa acontece na nossa vida Porque Deus está conosco Eu acredito e tenho fé É a fé que me leva E que me faz ter sucessos na vida Seguiram-se as atuações dos Tunesa Sanguito e o seu saxofone E ainda Damásio Que cantou e encantou com os seus temas musicais O público não resistiu E as passadas foram inovitáveis Cada um à sua maneira Mostrava experiências na pista de dança Já do outro lado da Bahia O cenário era este Trânsito parado Todos os trajetos iam dar à ilha de Luanda Que foi a anfitriã da noite Nas festas Os DJs fizeram as delícias dos presentes Muita paz Alegría Que a Angola em si O governo está a trabalhar muito Trabalha ainda mais Todos os angolanos irão ajudar Com certeza eu também Para endereitarmos esta Angola Nós vamos ter que ser o melhor país do mundo Com muita música mistura E eu vou contribuir Foi desta forma que milhares de angolanos Deram as boas-vindas à 2011 E aí